O colégio EBT veio dar um rolê na FLIP 2017. Nós vamos falar com Letícia Bito, do Islã das Minas, do Rio de Janeiro. 8 metros por segundo ao quadrado, o projeto segue num movimento retilíneo uniformemente variado e desce na mesma velocidade horizontal que subiu. Metálico, frio, pontiagudo, cortante, precisamente em direção ao peito da criança que cai. Sem atingir suas potencialidades, confirmando as estatísticas. O peito resistente é o de sua mãe preta, que transformou o luto em luta. Letícia Bito. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom, Letícia? Tudo ótimo. Então, o Islã das Minas surgiu dentro do movimento dos Islãs, que, pra quem não sabe, o Islã é uma competição de poesia falada, e esses espaços normalmente são espaços mistos, só que aí o Islã das Minas, ele teve a necessidade de reunir mulheres, né? Só que o Islã das Minas do Rio, como eu não me considero mulher, né? Eu me considero uma pessoa não binária. Então, a gente abriu o espaço não só para mulheres, mas pessoas trans, homens trans, pessoas não binárias. Então, ele é um espaço não só de Minas, mas ele é também um espaço LBT, né? Então, na real, só homens cis não podem falar nesse espaço. Mas todo mundo é bem-vindo para acolher e apoiar. É um espaço de poesia, e a maioria das poesias são de luta. E a gente tem reparado que, nas primeiras edições, quem tem ganho são as mulheres pretas e lésbicas. Então, isso é muito significativo, muito representativo. A gente vê que isso tem sido um espaço não só de reforço da poesia da mulher, mas também da mulher lésbica. Isso é bastante importante. Eu sou amiga da Indianara, que é uma coordenadora da Casa NEM. Ela até usa um termo que ela chama transvestigêneri, né? Que junta travesti, trans e transgêneros. Então, esse termo transvestigêneri é um termo da casa. Então, é um lugar onde eu me sinto muito acolhida, é um lugar onde eu gosto muito, é um espaço seguro para mim. E aí, recentemente, a gente fez um evento do Islã das Minas na Casa NEM. E a gente teve várias performances das meninas, várias travestis falando poema. Foi muito lindo, muito simbólico para a gente. Num primeiro momento, o movimento LGBT precisou reforçar cada letra, né? Reforçar o G, reforçar o L, reforçar o B, reforçar o T. Isso tudo foi necessário. Mas aí agora, com a necessidade, por exemplo, do queer, de expandir as possibilidades de gênero, quebrar com os estereótipos de gênero, cada vez mais vão surgir mais letras e mais necessidade. Então, se a gente começar a fracionar isso em letras, a gente vai começar a lutar entre nós. E a gente precisa, na verdade, criar um movimento, ressurgir o movimento LGBT num movimento novo, que una todas essas letras, né? E eu acho que o grande problema no Brasil é a luta de classes. A gente não tem como distinguir as questões identitárias, as questões da mulher, as questões do negro, as questões LGBTs, da luta de classes. Porque se a gente resolver a luta de classe, a gente resolve grande parte do preconceito. Às vezes eu fico um pouco em crise com essa coisa da minha própria identidade, porque sou lida como mulher, sou lida como mulher lésbica, mas não me identifico como. E, na real, nunca me identifiquei com a questão mulher, porque o que nos é imposto enquanto mulher não é o que ninguém gostaria de viver, né? Porque essa figura mulher estereotipada, submissa, né? Nenhuma mulher gostaria de ser. Então, nenhuma mulher gostaria de ser mulher, na real. Então, se a gente considerar esse estereótipo que quem inventou foi o patriarcado, né? Então, quebrar com esse estereótipo é muito importante pra mim. Então, eu utilizo da estratégia de dizer que não sou mulher justamente pra romper com essa ideia de mulher. Mas entendo que sou lida como, entendo que acabo militando nos espaços de transfeminismo, porque são os espaços que a gente precisa ocupar, que a gente ainda precisa de voz e de falar pras mulheres. É, eu não me incomodo que fale no feminino, no masculino, tanto faz. A, o, o. A, o. Eu gosto de, quando tem a oportunidade de usar o inglês, né? Eu gosto lá, eles usam o plural, né? Usa they, them. Aí, o plural deles é não tem gênero, né? Então, quando usa linguagens que não tem gênero, eu prefiro. Mas, gosto quando usa pessoa, né? Ah, é uma pessoa, aquela pessoa. Prefiro do que aquela mulher. Mas não me incomodo também quando usam aquela mulher Eu já vim outras vezes na Flip Por conta dessa minha militância poética Sempre venho nessa tentativa de estourar a bolha De tentar ficar aqui, falar poema na rua Fazer intervenção poética, vender livreto Eu sempre venho nessa perspectiva Eu gosto do rolê da rua Pra mim, as esquinas, a rua Em qualquer lugar, em qualquer cidade É onde a gente vai encontrar pessoas de todos os tipos De todas as classes, de todas as cores E aí eu acho que em Paraty, especificamente A rua com poesia Eu trouxe o meu livretinho É um zino que eu estou vendendo aqui nas ruas de Paraty É muito simbólico Eu vendo qualquer colaboração acima de R$2 Só pra poder pagar os custos de impressão E falar dos poemas, divulgar minha arte Eu tenho um canal no Youtube também Com os meus poemas E Letícia Brito E é isso Muito obrigada pelo rolê Foi maravilhoso E aí E aí E aí E aí Obrigado.